Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Hoje estou aqui com esse netbook, recebi ele, ele é da Lenovo, recebi ele através de um parceiro, tá? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o modelo dele, Lenovo Ideapad S10-2, ok? Tá aí. Bom pessoal, olha só, agora que eu fui reparar que ele é 20 volts 2 amperes, não tinha reparado aí. Bom, tudo bem, de toda forma chegou para mim, esse aqui eu não sei o que acontece com ele, tá? Mas aqui eu já estou vendo que está quebrado, olha o estado desse notebook, olha a limpeza, parece que esse net, é um netbook na verdade, parece que ele estava guardado no lixo, porque ele ou cavaram um buraco, jogou dentro e ele está horrível. Aqui ele está quebrado, olha, aqui já está meio quebrado também, porque quando levanta aqui já levanta aqui. Eu não cheguei nem a fazer nenhum tipo de teste nele ainda, ainda vou começar a fazer os testes nele, mas aqui a gente já vê o seguinte, nesse caso aqui, aqui, claro, vou fazer da mesma forma que eu faço com todos, análise e tudo mais, acho que eu vou dar até uma limpada nessa tela aqui, porque rapaz, não se der do trabalho nem sequer de dar uma limpezinha, hein? Bom, o que que acontece? É, eu vou fazer, só que é o seguinte, quando chega netbooks dessa maneira para mim, ou até mesmo notebooks, eu sempre fico com o pé atrás, porque se já está nessa situação, nesse estado, eu não acredito que se for alguma coisa, tipo, até mesmo uma formatação, eu cobro R$ 70,00 pela minha formatação, não é um valor caro, na verdade aqui tem pessoas que fazem por R$ 35,00, tem pessoas que fazem por R$ 40,00, por R$ 50,00 e tem pessoas que fazem por R$ 100,00, por R$ 120,00, então isso aí depende de cada lugar, o meu está o meio termo, mas eu acredito que se eu falar para a pessoa que isso aqui é só formatar e arrumar aqui essa dobradiça, por exemplo, se é que vai dar reparo, né, aqui, aqui tudo já ficaria R$ 120,00, eu não acredito que a pessoa vá aceitar esse orçamento, apesar de que a gente tem que fazer a nossa parte, mas eu não acredito, bom, vamos fazer o seguinte, pessoal, eu ainda não tinha feito nada, vou pegar aqui, eu sou muito alérgico, só de eu pegar esse netbook, eu já estou coçando o nariz, vamos lá, ó, encaixou ali, pegando aqui a fonte, vamos ligar, vai que ele liga, né, eu não sei nem o que está acontecendo, não sei se está ligando, não sei o que acontece com ele, ó, vamos aqui zerar, deixa eu puxar isso aqui para cá para não me atrapalhar, zerei aqui, liguei e vamos descobrir o que acontece com esse netbook, lá estava mostrando que ele é 20 volts, tá, então nós vamos manter os 20, ou melhor, chegar até o 20, aparentemente sem curto até o momento, ó, já deu aquele consuminho para ligar, né, bacana, vou deixar aqui mesmo, pessoal, minha fonte eu já percebi que 19.6 no multímetro já significa 20, é interessante, né, bom, vamos lá, então agora eu vou pressionar o botão, que está quebrado aqui, acho que vou ter que pressionar por baixo, olha só, vou pegar aqui uma, nessa sonda aqui, está complicado isso aqui, viu, deixa eu ver se eu consigo já arrancar essa parte aqui, ó, consegui arrancar, o botão dele está logo aqui, ó, vamos pressionar esse botão, ligou, olha, vamos ver se vai dar imagem, tela quebrada, olha aí, tela quebrada, vamos ver no monitor externo como é que está isso aqui, pegar aqui, ó, é, também, não é de se assustar com a tela quebrada, né, pessoal, pelo estado aí que está, realmente, tela quebrada é o de menos, né, não sei se vocês conseguem ver aí a sujeira que está isso aqui, vamos ver se vai dar vídeo lá, sem vídeo, é, geralmente, isso acontece quando a gente coloca o cabo depois, que, ó, vou fazer assim, ó, vou desligar ele, a luz apagou e acendeu novamente, vamos ver se agora vai dar certo, aqui na tela já ligou e lá nós estamos aguardando é, pessoal, não tem vídeo, hein, não tem vídeo no monitor externo, pode ser que esse netbook não dê vídeo em monitor externo, tá, isso acontece às vezes, bom, Rodrigo, o que você vai fazer, olha só, aqui, ó, a dobradiça quebrada, vocês conseguem ver aí, que é a dobradiça quebrada, o que eu posso fazer aqui é bambear ela, tentar ver se tem uma opção aqui de bambear ela, eu acho até que tem, tem, que, ó, tem o parafusinho do lado, esse parafuso aí, estou tentando enfiar a câmera aqui para um lugar, está vendo esse parafusinho aí, só dar uma bambeada nele, bom, de toda forma que a tela fica assim, o tempo todo, lá não dá vídeo, o que que a gente vai fazer, pessoal, aqui a tela, eu não tenho essa tela, tenho quase certeza que eu não tenho essa tela, ó, vou desligar ali, ó, a bateria dele não está segurando, é, o que que eu vou fazer? aqui eu vou fazer tudo sem cortes mesmo, tá, vamos tirar tudo aqui, deixa eu ver aqui uma coisa, vamos retirar essa bateria, que também, pelo jeito, já está viciada, já não, não vale de nada, tá, aí, retirei a bateria, aqui, ó, o, a dobradiça, talvez até consiga fazer algo, tá, não tenho muita certeza se dá para fazer alguma coisa, aqui eu não cheguei a abrir, nem aqui, bom, também, tanto faz, né, pessoal, tenho que ver primeiro com relação a tela, essa tela, eu não tenho certeza se eu tenho ela, eu tenho uma tela ali, de netbook, mas eu não tenho certeza se eu vou ter essa tela aqui, vamos olhar qual que é, eu vou até confirmar ali antes, até mesmo de, de abrir aqui, se realmente eu tenho essa tela ali ainda, olha só, olha só, pois é, olha para vocês verem, se eu tiver a tela ali, mesmo que usada, o valor aqui mínimo que eu conseguiria fazer, seria 100 reais, vamos olhar lá, olha só, minhas telas, elas ficam aqui, e a tela que eu tenho, eu acho que está aqui, olha só, olha só, essa aqui está escrito que é para teste, olha, para teste, e eu tenho essa aqui, está falando aqui o preço dela de 40 reais, mas, eu não sei, eu acho que eu tenho uma outra, essa aqui é muito antiga, eu acho que não serve nela, vamos ver aqui, é, mas vai ter que ser essa mesmo, viu, pessoal, eu vou pegar essa para teste aqui também, vou levar as duas aqui, para a bancada, e vamos lá, vamos colocá-las aqui, vamos abrir, se você aí não é inscrito no canal, convido a se inscrever no canal, marcar o sininho, toda vez que sair um novo vídeo, você vai ser aí, notificado, tá bom, estamos fazendo vídeos aí, isso aqui, ó, eu estou fazendo esse tipo de vídeo, vídeo, é, porque realmente eu fiz uma enquete aí, fiz uma enquete, e me falaram que preferem vídeos com dicas e reparos, né, ou até mesmo o Matheus falou para mim que queria ver o dia a dia da empresa também, da assistência, ou seja, o que acontece no dia a dia, olha aí, estamos aqui com a tela, do cliente, vamos ver, está faltando, não, está faltando nada, esses parafusos foram os que eu te acabei de tirar, eu vou desparafusar aqui, ó, esse, e esse, opa, olha só, está aí, desparafusei, vamos tentar ver aqui por trás, é, a tela está suja, mas parece que é a mesma tela que eu tenho ali, hein, vamos fazer o teste, eu vou ter que terminar de retirar ela, vou retirar ela aqui, vou retirar ela aqui, e já vou, os parafusos laterais aí que seguravam a tela, é, pois é, olha só, essa tela era de 40 pinos, eu imaginava que ela fosse igual essa aqui, ó, essa de 30 pinos grande, acho que aqui são 30 pinos mesmo, bom, não é, eu só tenho uma tela de teste aqui agora, tá, que é essa tela aqui, ó, que ela vai dar, eu não sei se essa tela eu pus ela para teste, é isso mesmo, ela está quebrada, eu já consigo ver que ela está quebrada, ela não vai ajudar em nada, eu não tenho essa tela, infelizmente, vamos ver aqui se eu consigo, ao menos, ver se essa tela minha está menos quebrada, do que a tela original dele aqui, olha só, tirando, aí vamos ter que passar o orçamento de uma tela nova, e eu estava querendo remontar, eu estava querendo colocar aqui, para poder ver, o que mais que tem de problema esse netbook, até o momento, é tela e dobradiça, olha só, está lá, também vou dar uma limpada na tela, está precisando, e agora nós vamos pegar aqui, cadê o nosso amigo, cabo, vamos colocá-lo aqui, prontinho, vamos ligá-lo, e vamos, ligar, aqui, cadê meu, minha sonda, ligou, vamos ver ali, adiantou nada essa tela, deu intel lá, deu intel, essa tela aqui, está tão ruim, quanto a outra, agora deu uma mensagem lá, preta, vou dar o enter aqui, sei lá, e ele não passa para frente, provavelmente, tem mais problema, esse notebook, ou melhor, esse netbook, provavelmente, deve ter algum problema no HD também, deixa eu ver aqui, se eu consigo tirar aqui, olha só, o HD está logo aqui, mas eu acho que o acesso dele é por baixo, vamos ver, deixa eu tirar isso aqui de novo, é, infelizmente, esse aqui, eu estou achando difícil, estou achando difícil, a pessoa aceitar um orçamento para ele, olha só, todos parafusando aqui, para a gente poder ver, o HD está solto, tá pessoal, realmente, eu acho que esse netbook, sofreu uma queda muito forte, porque, rapaz, vamos ligar o HD aqui de volta, conectar ele, encaixar, ó, está encaixado, beleza, e vamos voltar a ligar, ele aqui de novo, mesmo com a tela quebrada, para ver se ele passa, para frente, vou ver inclusive, se também vai funcionar aqui, agora, no nosso monitor externo, pronto, liguei a fonte, pressionei o botão, e agora, vamos ver, deixa eu tirar isso aqui, da frente, vamos ver se vai dar vídeo, ó, aqui, não sei o que, 28 segundos, ó, ali está carregando, estou vendo a barrinha aqui, eu acho que está instalado o Windows 7, e eu acho que eu entrei no modo de reparo dele, reparo de inicialização, acredito, porém, não dá vídeo ainda, no monitor externo, olha só, Windows 7 mesmo, porém, sem vídeo, no monitor externo, pessoal, vou passar o orçamento aqui, primeiro da tela, e do reparo, aqui, vai ficar, exato, 120 reais, ou melhor, desculpa, a tela agora, eu tenho que verificar, como eu não tenho a tela, vou ter que saber primeiro, o valor da tela, e aí, mais o reparo aqui, e aí, eu volto e falo para vocês, pessoal, verifiquei aqui, é, realmente, vai ficar totalmente, inviável, tá, o reparo desse netbook, eu vou remontar ele, já repassei o orçamento, para o meu, para o meu parceiro, mas eu não tenho muita esperança, que vai aceitar, não, só para vocês terem uma ideia, essa tela, é, a mais barata, que eu achei, foi no valor, só da tela, né, se for a minha mão de obra, foi o valor de 150 reais, esse foi o valor, mais em conta, que eu encontrei, dessa tela, tela nova, né, é, então, assim, fora ainda, que tem, o reparo aqui, da dobradiça, fora ainda, que tem, a minha mão de obra, para a colocação, dessa tela, e tudo mais, então, o valor aqui, eu acredito, que vai ficar, acima, do valor, do netbook, fora, que ainda, a gente não sabe, o que mais tem de problemas, né, se esse teclado, realmente, está funcionando, é, como é que está, a saúde do HD, que eu nem cheguei, a fazer um teste no HD, então, aqui, realmente, eu não acredito, que, que vá dar, reparo, é, se por um acaso, a, o cliente, aceitar o orçamento, eu dou, sequência no vídeo, caso contrário, paramos por aqui, ok, grande abraço, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.